Fala galera, Iago Carvalho da MeuCelular aqui, tá? Trazendo pra você hoje 5 recursos novos que o WhatsApp tá implementando no aplicativo deles, é isso mesmo. Mas antes de iniciar o vídeo, já deixa aquele like aí pra gente, tá? Se inscreve no canal e compartilha isso aqui pros amigos, fechou? Galera, vamos lá, começar com a primeira, o primeiro recurso, tá? O WhatsApp implementou aí que já tá rodando já há um tempinho, a questão da visualização da foto, uma visualização só, tá? E, ah, então faz isso. Você vai lá no seu WhatsApp, você vai botar pra tirar a foto, você vai ter a opçãozinha na parte de baixo de 1, você vai clicar nele. Quando você mandar essa foto pra pessoa, ela só vai conseguir ver a foto uma única vez, tá? É, a galerinha do Nudes aí vai aproveitar isso aí, hein? Beleza, galera? Primeiro recurso aí que o WhatsApp implementou, bem legal isso, tá? Segundo recurso, galera, agora você arquiva a conversa, você tem a opção de arquivá-la pra sempre. Como assim, Hago? Pra sempre. Antes, quando você arquivava uma conversa e a pessoa respondia ou mandava uma mensagem pra você, essa conversa já voltava pra tela inicial, fechou? Galera, não tá acontecendo mais isso agora, você tem a opção de deixar arquivada lá pra sempre. Vai aparecer um 1zinho lá no Arquivadas, na parte de cima, mas essa mensagem não vai voltar pra frente da primeira tela do WhatsApp, fechou? Então, você arquiva lá a conversa assim meio que pra sempre. Beleza? Galera, terceiro recurso que foi implementado aí no WhatsApp é a questão de você conseguir entrar numa chamada de vídeo a qualquer momento, tá? Antes você não conseguia fazer isso, a chamada de vídeo tava rolando, se você quisesse entrar, você não conseguia. Tinha que encerrar a chamada e colocar de novo os participantes, tá? Isso era uma coisa bem chata. Então, agora você tá lá rolando a sua chamada de vídeo lá, você pode colocar um outro amigo ali no decorrer da chamada que não vai encerrar. Beleza? Galera, agora os dois últimos recursos que eu vou passar pra vocês, tá? Eles não estão ainda 100% implementados no aplicativo, tá? Estão meio que em fase de teste, mas logo logo aí vai estar disponível, tá? Então, o quarto recurso é você conseguir abrir o seu WhatsApp simultaneamente vários computadores, tá? Você não necessariamente vai precisar de estar com o celular perto pra conseguir fazer isso. Então, você vai conseguir abrir um computador, abrir outro. Isso é bem legal, cara, você não fica preso ali quando você abre o WhatsApp no computador. Tá com o celular perto, pode estar longe, que não vai ter esse problema mais. Mas eles estão ainda em fase de teste, tá? Quinto recurso é a transferência de informações. Isso aqui, cara, sensacional, principalmente pra gente que trabalha aqui com venda de aparelhos, tá? Transferência das conversas de Android pra iPhone e de iPhone pra Android. Eles estão fazendo isso que vai facilitar, graças a Deus, a vida de muita gente. Porque muita gente tem receio de trocar de Android pra iPhone, porque hoje praticamente a galera trabalha com WhatsApp, né? Então, perder as coisas, os dados é bem chato. Mas eles estão fazendo isso, tá? Em fase já de teste, tá? Transferências aí de Android pra iPhone e de iPhone pra Android das conversas do WhatsApp. Galera, gostou? Deixa um like aí pra gente, tá? Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau. Tchau.